Em Itália, por dia, sete médicos deixam o trabalho no hospital. A maioria é dos serviços de urgências e o diagnóstico é consensual. Más condições de trabalho, baixos salários, má organização ou falta de perspetivas do futuro. Uma doença endémica, dizem, que leva muitos a procurar alternativas mais atrativas e menos stressantes. Este ano, como no ano passado, quase 50% dos lugares em serviços de urgência ficaram livres e muitos dos que ainda ocupam essas posições acabam eventualmente por decidir sair. Nestas condições, os médicos dos serviços de urgência serão em breve uma quimera, uma comodidade rara. Esqueça o cenário idílico de séries de ficção como o serviço de urgência ou a anatomia de Grey. Em Itália, a realidade dos serviços de urgência contrasta e muito com o ambiente retratado nos ecrãs da televisão. Muitos médicos jovens optam para ir para outras unidades, cidades ou mesmo para outros países onde sintam que podem obter o respeito que querem como médicos. Angela Mauro é pediatra. Durante quatro anos, trabalhou nas urgências de um hospital em Nápoles. Deixou o sul de Itália para encontrar o norte da carreira em Milano. Desde que deixei as urgências, a minha qualidade de vida e o meu trabalho mudaram por completo, em termos de stress e satisfação. Agora posso conhecer os meus utentes e isso significa tratá-los e curá-los da melhor forma possível. É uma satisfação para qualquer médico. Então curá-lo melhor e essa é a satisfação de um médico. Outro dos problemas é também a percepção errada sobre os serviços de urgências, com muitos doentes a deslocarem-se aos hospitais para serem atendidos por tudo e por nada. Os serviços de urgências devem lidar com urgências reais, com casos de vida ou morte, com doentes, com problemas graves que os médicos de família não podem atender. Infelizmente, esse é um dos motivos de insatisfação dos médicos que trabalham nas urgências. A somar a isso, há um problema agravado pela pandemia de Covid-19. A vida profissional sobreposta à vida pessoal de muitos médicos. Por detrás de cada médico existe um ser humano e hoje não temos mais esse tempo, o tempo dos pais, das mães, avós e amigos. A jornada de trabalho já não é respeitada. Em vez de 38 horas semanais, segundo a nossa última pesquisa, estamos a trabalhar uma média semanal de 65 horas. Itália não é caso único. Em Portugal, centenas de médicos têm abandonado o Serviço Nacional de Saúde. Uma sangria difícil de estancar, com muitos a arrumar aos privados e ao estrangeiro, à procura de melhores condições.